O seu diário oficial das ruas segue mostrando que um vigilante da administração do SLU viu a morte de perto quando estava trabalhando. Ele foi amarrado e espancado por três vagabundos que estavam armados, que só não mataram o trabalhador, gente, porque a arma não funcionou. É mole! Eu quero os detalhes dessa história. Chega aqui, mineirinho, eu quero Cleiton Barbosa. Coloca aqui na minha tela. A equipe do DF Alerta está em Sobradinho para falar a respeito de uma tentativa de homicídio que aconteceu dentro do estacionamento, em um galpão que é utilizado pela administração aqui da cidade. O vigilante foi abordado por homens armados que depois de amarrá-lo e bater nele, ainda levaram uma caminhonete que seria da administração. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Esse galpão, esse espaço que é utilizado pela administração de Sobradinho, fica bem às margens da BR-020. Segundo os relatos do vigilante, que é de uma empresa terceirizada, tem 47 anos, ele estava aqui tirando o serviço dele no domingo, quando cerca de três homens armados invadiram o local. Imediatamente ele foi dominado, amarrado e espancado. Levou várias coronhadas e ficou muito tempo sob a mira dos bandidos. Inclusive, essa ocorrência pode até passar de tentativa de homicídio para tentativa de latrocínio, já que segundo relatos do vigilante, eles tentaram matá-lo. Só que a arma acabou falhando. Depois de muito tempo, os bandidos conseguiram uma das chaves de um dos carros, uma caminhonete, a placa não foi divulgada e fugiram levando o veículo. O vigilante, logo que percebeu que estava sozinho, os bandidos já tinham fugido, levado ao veículo, ele conseguiu se desamarrar e pedir socorro. Imediatamente ele foi atendido por pessoas próximas, trabalham inclusive aqui na mesma área, levado até o hospital de Sobradinho, onde permanece recebendo atendimentos médicos. Ele contou que foram momentos de terror, os três elementos armados e todos extremamente violentos, inclusive quase tiraram a vida dele. Agora fica a cargo da Polícia Civil, os agentes da 13ª Delegacia de Polícia, para tentar identificar quem são esses três bandidos, que assaltaram ao depósito um galpão da administração de Sobradinho, levaram um veículo, todos os três armados e quase tiraram a vida do vigilante. Def alerta, é verdade, na lata. Legenda Adriana Zanotto